Oi pessoal, tudo bom? Pois então minha gente, chegou aqui três caixinhas da Avon, uma caixa da Demilus e chegou também a Beauty Box. Então a Demilus e a Beauty Box eu vou deixar para o final e vai ficar aí de bônus, tá bom? Para quem quiser ver, opa, batendo tripé, para quem tiver curiosidade, eu não vou aparecer hoje minha gente. Muito obrigada aí a quem respondeu, isso daqui foi a troca, peraí, vamos nos organizar. Isso daqui foi a troca gente, o chinelo de Gustavo que eu mostrei na campanha passada ficou enorme, então eu pedi a troca. O porta sabão, que era da minha amiga, veio outro, que era totalmente diferente, então também pedi a troca. E o balme, que era de amora, veio de morango. Eu até comentei isso com vocês quando eu peguei na caixa, né? Então eu acabei pedindo a troca, sendo que eu não consegui fazer a troca de jeito nenhum. Então eu acabei pedindo a devolução, né? O crédito nessa campanha e a devolução dos produtos. Então vamos lá, veio aqui o extrato e o boleto, né? Da campanha 7 da Avon, que é a caixinha que chegou. Veio mais esse daqui da Avon, tá escrito atrasado, tem escrito máscara de tecido. Não sei do que se trata, eu não pedi máscara de tecido do meu mundo Avon, em uma necessaire. Não sei, não faço ideia, tô meio perdida, mas não veio o boleto cobrando. Não sei se foi brinde, não sei realmente. E aqui é o da Demilos, então vamos lá. Outra coisa, me falaram pra só puxar aqui, ó, e abrir esse negócio aqui. Que é mais fácil do que tá pegando faca ou tesoura pra poder abrir. Aí eu falei, rapaz, eu nunca pensei nisso. É uma coisa tão óbvia e eu acabo sempre pegando uma faca ou uma tesoura, alguma coisa pra me auxiliar. Acho que pelo hábito mesmo, viu? Bom, então aqui... Vieram duas máscaras de tecido, que eu não resgatei, não fiz pedido. E uma necessaire rosa, de fato, do meu mundo Avon. Sendo que eu não fiz pedido disso. O que eu resgatei no meu mundo Avon foi, e que não veio ainda, foi... A mochila, a mochila rosa do meu mundo Avon. Pra quem é revendora, sabe qual que eu tô falando. E outra coisa que eu pedi foi um espremedor de limão. Não sei porque que enviaram isso aqui. Não sei se foi no lugar. Espero que não, porque não tem nada a ver com o produto que eu resgatei, né? Então depois eu vou procurar saber o que é isso. Que eu tô perdida sem entender. Então bora pra próxima caixa. Gente, é muito mais fácil, viu? Realmente. Aqui vieram... Duas formas de coração. Eu tenho duas forminhas dessa há anos. Nossa, nem sei se eu já fazia abertura de caixa quando eu comprei essas formas. E aí vieram novamente, são exatamente iguais. E minha mãe acabou pedindo duas. Um kit desses é da minha vizinha. Vem com três vasilhas com tampa. E um é da minha sogra. E ó... Também igual com três tampas. Aqui vieram dois paninhos desse de limão listradinho, de branco com azul. Um é de uma vizinha, o outro é da outra. E uma luva de silicone do Grandão, que tava na promoção. Que é também da minha vizinha. E aqui veio um charisma. Ou carisma, né? Como queiram. E aqui, outro charisma. São dois. São dois de cada dessas fragrâncias aqui, que devem estar na outra caixa. Então vamos para a próxima. Que é a mais pesada. Então vamos lá. Eu tô com um pouco de dor de cabeça. Era isso que eu tava falando. Por isso que eu não vou aparecer hoje. Tô com o olho pequenininho. Acho que vou ficar resfriada. Espero que seja resfriado, né? Espero. Aqui, minha gente... Vieram dois paninhos de limão da estampa amarelinha. Uma mini panela de micro-ondas, que é da minha cunhada. Vieram duas caixinhas de coloração da Avon, na cor 4.0, que é da minha amiga. Veio um porta-óleo, que é da minha vizinha. Essa escova eu acabei pedindo pra mim. Minha cunhada já comprou e eu gostei. Mas acabei pedindo. Tomara que seja boa pro meu cabelo, né? Ela parece ser bem boa, assim, de material. Aqui a revista Avon com você. Aqui um porta-rolos. Papel toalha, papel alumínio e papel... Aquele de plástico, gente. Esqueci o nome. Eita, batendo tripé de novo. Aqui é um kitzinho com três mini panelas de micro-ondas. Nossa, como é pequenininho. É de moinho, eu vou abrir. As cores são bem diferentes. Nunca tinha visto dessa cor. Um vinho mais escuro. Essa daqui é um vermelho. E essa daqui é vermelho também. Mas é um vermelho mais claro, ó. As três são, então, de vermelho. Essa aqui é bem pequenininha. Essa daqui é média. E essa é pequena. Em comparação com a... Com a mini, é o mesmo tamanho. A maior é o mesmo tamanho da mini. Aí minha vizinha pediu o restante dos potes. Que ela tinha já comprado comigo. Os outros dessa mesma coleção. Esse daqui é o de farinha. Da Inovoware. Aí tava uma promoção que comprava um grande e ganhava um pequeno. Então, um desses do pequeno saiu grátis. Um de café e um de sal. E aí... Minha cunhada pediu esse kit de potinhos. Com tampa de rosca. Minha vizinha pediu o kit de forminhas de gelatina. Pra mim que era vermelho. Depois eu vou olhar na revista. Ah, eu pedi essa faixinha de cabelo. Depois eu posso mostrar pra vocês. Na cabeça. É uma faixinha de tecido que tem orelhinha. Tem um elásticozinho aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Aqui outro cristal. Esse daqui é o toque de amor. Então, tem dois toques de amor e dois topaz. Aqui é outro toque de amor. Então, aqui esses dois são o topaz. Que é do pai da minha vizinha. Eu pedi um protetor de FPS 50 corporal. Porque o meu outro... Eu doei o resto que tinha pro meu creme. Que ele tava precisando. E aqui são mais dois paninhos daquele de estampa de limão. Esse daqui é todo branquinho. Com o limão, né? Mais uma cartinha da Avon. Aqui a água micelada e efeito mate. Eu acabei pedindo agora pra experimentar. Um sabonete de limpeza profunda da linha Clear Skin pra Gugu. O que é isso? Ah, são dois delineadores de olhos da Color Trend. Na cor preta, que são da minha amiga. E aqui são as novas cores de esmaltes. Que eu ainda não consegui fazer, gente, pra vocês. Mas vai ser esse vídeo, viu? Esse daqui é o... Ih, não tô enxergando nem. Rosa Moderno. Tá? Da Procolor. Esse daqui é o vermelho icônico. Eu pedi dois vermelhos icônicos porque se comprasse... Acho que eram seis, eram cinco. Saía com um preço mais barato. Então eu acabei pedindo dois vermelhos porque aí eu fico com um e a mãe fica com um. Esse daqui é na cor Nude Sutil. É um nude mais rosado, bem clarinho. Esse daqui é na cor Rosé Delicado. Ai, que lindo! Esse é um Nude Rosado. Gostei desse. E esse daqui certamente é outro vermelho. Isso mesmo. Vermelho icônico. E aí pedi duas amostrinhas pra experimentantes de comprar o frasco grande, que é o novo Red Story e o Surreal Utopia. Eu gostei muito do Surreal Magic. Gostei muito do Surreal Ocean. Gostei muito do Surreal Sky. Então acabei pedindo a amostra pra eu experimentar pra ver se eu compro o Utopia. Porque o Utopia, quando eu sinto na revista, eu gosto, mas não amo, sabe? Então acabei pedindo a amostra pra experimentar na pele. E aqui são as novas revistas da Campanha 9. Eu tiro algumas fotinhos, ou então eu falo. Porque vocês preferem falando lá nos stories, tá certo? Aqui o lançamento, ó, do novo Renew de Vitamina D. E de Avon, minha gente, foi isso. Agora deixa eu mostrar pra vocês o que é que vem na caixinha da Demilus. Eu reativei meu cadastro na Demilus. Porque eu fiz esse cadastro, eu nem vendia. Eu fiz mais porque minha mãe comprava muito. Eu gostava também dos produtos da Demilus. Então eu acabei fazendo o cadastro. Aí depois veio as dificuldades financeiras. E aí a gente acabou parando um tempo de fazer pedido, né? Até porque chega uma hora que não tem mais o que pedir na revista. E aí agora, tava precisando de umas calcinhas. Aí acabei reativando o cadastro. E já tem várias pessoas interessadas. Então vai ser bom que eu vou conseguir vender. Minha cunhada pediu esse pijama. O shortzinho é de borboletas, ó. E a blusa tá escrito Dreaming, eu acho. E é bem bonita essa cor. Eu quase pedi um desse pra mim. Depois acabei desistindo porque eu queria outras coisas. Minha amiga pediu esse sutiã. Não tem o modelo dele aqui, não? Tem, não. Não vou abrir, tá, gente? Mas é um daqueles sutiã super up que tem o bojo. Então quando o sutiã vem com o bojo, eles acabam colocando assim numa caixinha pra poder não amassar. E aí eu pedi esse... Eles chamam de sutiã, né? É, sutiã ultraleve. Mas eu uso como top em casa. Eu passo o dia inteiro só com esses topzinhos e um short confortável. E eu não tinha essa cor que é nova, que é a lavanda. Tá? Acabei comprando esse daqui pra mim. Eu adoro esses topzinhos. São super confortáveis. E eu tenho, acho que de todas as cores já. Ah, eu comprei um kit de máscaras. Esse daqui é na cor branco. Branco não, acho que é marfim. Uma coisa assim. É marfim. Ó, tá aqui escrito. Ai, é só uma. Eu achei que vinham duas. Nossa, eu jurava que era duas máscaras. Mas tudo bem. Ela é de... Dupla camada, eu acho. Não me lembro. Mas deve ter escrito aqui. Comprei uma preta também pro meu marido. Essa aqui, ó. É igual. Espero que ele goste. E aí, minha cunhada pediu uma cueca dessa. Pro marido dela. Não vou abrir. As coisas que não são minhas, tá? Minhas calcinhas, gente, eu vou abrir. Porque eu tava pensando... Ai, meu Deus. Eu vou abrir calcinha aqui no... No meio do YouTube. Mas todo mundo usa. Não usa calcinha em cueca? Ai, eu acho que sim. Então, vou mostrar aqui pra vocês que não tem nada de indecente aqui mostrando, não. Então, ó. Pedi essa cueca. Essa boxer. Camuflada pra Gustavo. Eu pedi... Eu tô... Fiquei meio na dúvida do tamanho. Então, eu pedi uma no tamanho B, que veste G e extra G. E pedi outra no tamanho menor. Cadê essa? Essa daqui é a de rafa. Aqui. E essa daqui, ó. É no tamanho A. Que veste P e M. Eu acho tão engraçado que na Demelos é P, E, M, E, G, R. É assim. Não sei se vocês sabem. Então, essa daqui eu pedi no tamanho... Eu acho que não vai dar tanta diferença, não. Depois eu vou ver com ele. E aí, eu pedi essa daqui pra Rafinha. No tamanho 12. Aliás, veste de 10 a 12, né? É o tamanho C. Porque Rafinha é grandão. Ele... As cuecas dele são tudo tamanho 12 anos. E como essa daqui estica, aí vai dar. Eu comprei um anjo de tamanho 10. Pra 10 anos, ele ficou apertadíssima. E agora... As minhas... Deixa eu ver. Acho que ainda tem alguma coisa aqui de manhã. Mas bora aqui pro meu. Pedi essa daqui. Que diz que é de algodão. É. Algodão com elastano. E tem um desenho divertido no... Na parte da bunda. Eu adoro calça assim, gente. Que grande. Confortável. Aqui, ó. Esse kit... Eu pedi no tamanho G. Esse daqui eu pedi no tamanho M. Talvez o G fique grande. Mas... Eu gosto a de conforto. Eita, cadê? Que eu sei abrir. Eu detesto coisa me apertando. Então... Eu priorizo é o bem-estar. Não sei se vocês também são assim. Ah, essa daqui ela tem um tecido... Parece aquela laicra. Não é tecido de algodão, não. Essa daqui eu fiquei na dúvida se pedia por isso. Então, esse daqui é no tamanho G. E vem duas. Vem essa daqui. Listrada. E essa daqui beige. Super sexy. Ai, meu Deus. Eu mostrando minhas calcinhas no YouTube. Eu não tô acreditando. Esse daqui é de manhinha, ó. No tamanho M. Esse bale. É uma calcinha. Esse daqui é... E agora, meu Deus. Esse daqui é meu. É. Esse daqui é a outra minha que tem estampa também. Esse daqui, ó. Também tem a estampa atrás. E a outra... Eita, eu também pedi G. Eita, eu acho que eu tinha pedido uma M e uma G desses kits. Essa daqui veio G também. Tudo bem. É uma decoração. E uma rosa. Se ficar muito grande, eu boto pra vender. E depois eu peço uma M. E aí, eu pedi um top. Esse daqui é o top, será? Top Auro Ultra Leve. Tamanho único. Que também vai ser ótimo pra ficar em casa. Mas ele é meio apertado, hein. Não gosto de nada me apertando. E a alça dele é diferente. Tá vendo? Achei legal. Essa é a outra, que é de manhinha. Essa daqui também é de manhinha. E só. Veio a revista, que agora eu vou poder mostrar pro pessoal. E só isso, minha gente. E aí, vocês ainda aguentam ver a Beauty Box? É rapidinho. A Beauty Box parece que voltou com as assinaturas, viu? Então... Quem quiser, entra aí no site e vê se tá fazendo. Essa daqui que eu pago é 100 reais por mês. E aí, vem produtos variados na minha caixa. E tem também o plano Hot Pics. Aqui é. Que é 200 reais. E aí, vem mais produtos. E mais sofisticados, né. Produtos importados, perfumes e tudo. Mas eu pago o de 100, tá? Deixa eu ver aqui, deve ter alguma coisa. Veio um sérum. Da Essence. É de... Hidratante e Glow. 97% natural. De abacaxi. Validado de janeiro de 2024. Bem legal. Veio uma miniatura do... Gel de limpeza profunda da Vichy. Eu sempre fui muito curiosa pra experimentar esse sabonete. Então, adorei que veio. E ele, apesar de ser pequenininho, vai dar pra usar bastante. São quantos gramas? 60 gramas. Eles sempre colocam um lacre, assim, pra poder proteger. Então, esse daqui foi de brinde, tá? Então, de brinde eu vou colocar aqui do lado. Só pra vocês terem uma noção. Veio uma água micelada, a L'Oreal. Eu nunca usei essa água, apesar de ser, acho que é a mais popular. Eu acabei nunca comprando. Veio um pó. Da Essence também. Ele é... Como é que é? É... Translúcido, isso. Março de 2024, a validade. Eu sempre fico de olho na validade, que na caixinha passada, veio alguns produtos com a validade bem próxima. Da Vult. Eita! Ai, gente. Enfim, é um pó... É um pó translúcido. Eu vou mostrar mais rápido, senão vocês não vão ter paciência. Hum... Veio um... O quê? Um cleansing? Um gel... Eu acho que é tipo um sabonete. Veio aqui aberto, ó. Venda proibida. Nossa, gente. Isso também é de brinde? Não sei. Não me lembro mais o que é que tava descrito lá no e-mail. É um sabonete também, gente. Da SkinCeuticals. Hum... Legal. Um brinde também. E aí veio uma paletinha da Tracta. Na cor... A cor dela... O nome dela é lua de mel. Alta pigmentação e longa duração. São seis cores. O drama pra ver se tá tudo quebrado. Mas não. Vem... Deixa eu ver. Essa daqui é cintilante, cintilante, mate, cintilante, mate. Vem duas mates e quatro cintilantes. Bem bonita, né? Eu não tenho sombra assim da Tracta. Tem? Acho que não. Validade. 11 de 2022. Acho que só, né? Então, esses aqui foram os produtos que eu paguei. Esses aqui foram brindes. E aí sempre vem a mostra desse... Veio dessa vez esse perfume da Givenchy. Veio esse daqui também. Da Salvatore. E aí veio também, como sempre vem, todo mês vem uma bolsinha dessa. Acho muito legal. Ah! Ainda tem um lápis. Tem um lápis da Tracta. Ai, meu Deus. Tem mais coisa. Aqui é a notinha com os produtos. Veio um pincel de esfumada. Quem disse, pera, Nisse. Ó. Pincelzinho com sardinha verde. Bem lindo. E aqui um lápis branco da Tracta. Adorei. Bom, minha gente. Então, foi tudo isso que chegou por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de ver. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.